A greve decorreu da insensibilidade dos governos, do governo federal, que aumentou muito os impostos federais variáveis, PIS, COFINS, CID. No momento em que o petróleo subiu e o câmbio variou, o governo deveria ter tomado a iniciativa, ele próprio, de reduzir os impostos. Errou o governo federal. E o governo dos estados, os governos dos estados estão abusando. Cobrar 30% sobre combustível, sobre diesel, é a mesma coisa que tomar a comida da mesa das pessoas. O governador Rui do PT cobra o maior ICMS sobre diesel do Brasil e o maior ICMS sobre gás de cozinha do Brasil. Ele está abusando do povo baiano. Tanto isso é um erro, a sociedade baiana tem que exigir que Rui do PT se movimente e não fique fazendo cara de paisagem, como se o preço do combustível no Brasil não fosse principalmente decorrente dos impostos. As pessoas querem dizer que a Petrobras é culpada. No Brasil não se compra gasolina. Se compra metade de gasolina, metade de imposto. Em alguns lugares se compra 40% de gasolina, 60% de imposto. Como é o caso da Bahia? Olha, o governador queria se aproveitar e ficar do lado dos grevistas. Ele e o seu partido e a CUT. A CUT foi, inclusive, tentar levar alimento para os caminhoneiros e saiu correndo. Porque todo mundo sabe que o que está aí é uma bomba deixada pelo PT de Rui. Eu espero que esse governador se movimente. Porque a Bahia hoje é um dos poucos estados que ainda não resolveu o problema. Sem governo do estado é difícil tocar as coisas no estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.